Fala, galera! Beleza? Aqui é o Marcos e amanhã, dia 1º do 12, inicia a pré-venda do sistema de RPG A Lenda de Gunnor. Sim, o Gunnor do Jovem Nerd. Pra quem não sabe, o pessoal do Jovem Nerd tem um podcast muito famoso, que é o Nerdcast. E entre os episódios do Nerdcast existem as sagas de RPG. Existem três sagas de RPG, o medieval, o cyberpunk e o de Cthulhu. O mais antigo deles é o medieval, e é justamente o que se passa em Gunnor. Sim, o reino este que vai ser baseado no sistema novo que será lançado. Esse Nerdcast medieval é o mais antigo deles e ele tem 13 episódios. Vale muito a pena escutar. Os personagens são legais, a história contada é legal. E o mais empolgante de tudo é todo o trabalho de edição. Porque quando os aventureiros estão caminhando, tu escuta os passos, tu escuta os gritos de guerra, o barulho das armas, os cavalos troteando. É muito envolvente. É mais envolvente até do que assistir uma live das pessoas jogando RPG. Porque tem todo um trabalho sonoro que te traz pra dentro da aventura. É muito legal, é muito envolvente e vale a pena escutar. Eu tô colocando na descrição o link dos três episódios pra vocês não perderem. Carlos, puxa o martelo, joga e o encontro acontece em pleno ar. O primeiro episódio dessa saga saiu lá em 2011 e desde então muita coisa foi criada expandindo esse universo. O primeiro deles é esse livro ilustrado. É um guia dos três episódios do Nerdcast de RPG de Gunnor. Se chama As Crônicas de Gunnor e é um livro ilustrado muito bonito. Olha só, ele contém mapas, olha que legal. O resumo dos acontecimentos de cada episódio, né? Os personagens, a descrição e o que cada personagem tem e é capaz de fazer. Olha que bacana. E também diversas ilustrações, uma mais bonita que a outra. O livro é muito legal, ele é bem grande. Ele tem esse formato esquisito aqui, meio wide, então as imagens ficam todas bem bonitas. Eu tenho essa versão aqui, que é a bem antiga lá da Nerd Books ainda. Mas atualmente é possível comprar ele direto no site da Jambô. Eu tô colocando o link na descrição aí embaixo também. Esse aqui foi o primeiro livro expandido o universo. Se chama As Crônicas de Gunnor. O monstro é grotesco. Ele tem a forma humanoide, bípede. E ele caminha em direção às montanhas que levam ao reino de Gunnor. Com a maestria do Leonal Caldela, que é o autor dessa chaprosca aqui, A Lenda de Ruff Gunnor, saiu a saga, olha só, dividida em três livros, que conta a história do aventureiro, do clérigo aventureiro, do clérigo herói, o herói descalço, o herói do povo, que deu nome ao reino de Gunnor, né? Então, lá no Nerdcast de RPG, quando eles estão jogando em Gunnor, são centenas de anos que passaram após a saga do Huff Gunnor. Então, isso aqui é como se fosse o prelúdio do Nerdcast de RPG. É muito legal, esse sim, expande muito o universo, né? Ele traz novos personagens, novos cenários, novos mapas. É muito legal essa história. Então, recomendo bastante esses livros aqui, tá? Tô colocando o link na descrição também. Com tudo isso criado, o mundo de Huff Gunnor já tava bem sólido, bem expandido, né? Tu tinha um prelúdio dos acontecimentos, por que o reino tinha esse nome, e diversos outros acontecimentos importantes que se deram durante o Nerdcast de RPG. Teve cidade que desapareceu do mapa e diversas outras coisas. Mas agora chegou a nossa vez de criar nossas próprias histórias dentro desse universo já tão rico. Com o sistema de RPG A Lenda de Gunnor, vamos poder criar nossas próprias histórias. Seremos nós o herói descalço. Vamos responder a charada do Velho da Ponte. Vamos matar dragões. Vamos salvar a princesa ou não, né? Enfim, criar nosso personagem e trilhar o nosso próprio caminho. Pare! Para passar pela ponte, você deve me responder três perguntas. O sistema é composto por um livro, e lá você vai encontrar tudo o que precisa pra jogar. Regras de combate, regras pra criação de personagem, regras pra criação de aventuras, descrição dos cenários, descrição do reino, as criaturas que habitam cada um dos lugares. Enfim, é um sistema completo do início ao fim. O sistema vai ser baseado no Tormenta 20, mas isso não significa que ele vai ser uma reeskin do Tormenta 20. Tampouco que ele é um suplemento do Tormenta 20. Ele é um sistema novo e completo, que apenas compartilha as regras básicas do Tormenta 20, como o sistema de dados que será usado, regras de combate, regras de atributos, pontos de vida, pontos de mana. Isso são as mesmas regras do Tormenta 20. Mas o RPG, a lenda de Gunnor, ele é completo e não será necessário ter o Tormenta 20 pra jogar. E tampouco as aventuras se passarão em Arpon, se passarão em um cenário inédito. O cenário de Ruff e Gunnor vai ser baseado nos materiais já produzidos e será expandido. Serão criados novos itens, objetos, algumas mecânicas inéditas serão usadas, novas raças como meio-elfo, hobby-goblin e gigantes. Mas é claro que tanto o Tormenta 20 quanto o Ruff e Gunnor, eles, por compartilharem as mesmas regras, eles estão intercambiáveis. O que isso significa? Eu posso criar um personagem de Tormenta 20 e jogar no cenário de Gunnor. Assim como eu posso pegar um item, alguma ideia legal do cenário de Gunnor e usar lá em Tormenta 20 pra combater a Tormenta lá em Arpon. Então os sistemas serão intercambiáveis. Eu já fiz diversos vídeos sobre o Tormenta 20 e vou colocar o link deles aqui nos cards, aqui, então deem uma conferida nos vídeos que nós fizemos. O sistema de Ruff e Gunnor tem como objetivo ser ágil e robusto. Isso significa o quê? Ele será fácil para os novatos aprenderem, mas ao mesmo tempo não será entediante para os jogadores experientes ou mestres experientes. Terá material suficiente para enriquecer e colocar cada vez mais detalhes. Então quem quiser criar aquele personagem super combado vai conseguir. E aquele jogador inexperiente que vai criar aquele personagem simplesinho, de forma bem rápida, vai conseguir também. Serão ao todo 7 raças, 11 classes, 30 origens, além de itens, cenários e magias inéditas do sistema. Mas o que mais me empolgou são as regras para administração de feudo. Imagine só, tu vai poder criar o teu feudo, construir teu castelo, criar estradas, fazendas, contratar mercenários, formar o teu exército e participar de batalhas grandiosas. É quase como jogar Age of Empires no RPG. Eu estou muito empolgado com esse sistema e assim que sair a versão digital do livro, eu já vou fazer um vídeo explicando como será essa regra. Agora falando propriamente da pré-venda. E lembrando, é uma pré-venda, não é um financiamento coletivo. O que isso significa? Estão apenas vendendo com preço especial antecipadamente. Tudo já existe, tudo está pronto e ninguém vai ter prejuízo ou deixar de receber os seus materiais. Tá? É só entrar no site da Jambô, que eu estou colocando o link aí embaixo, e comprar na pré-venda o seu livro. No total serão três versões disponíveis. A primeira delas é a digital, custará R$ 59,90 e vai vir o livro do sistema mais o livro de buscas com três aventuras inéditas. E obviamente tudo em material digital. A segunda opção de compra é a versão física. Custa R$ 189,90 e vai vir o livro do sistema em versão física e versão digital. O livro de buscas com as três aventuras extras em versão física e versão digital. E exclusivamente na pré-venda, um conjuntinho de marcadores de páginas com regras adicionais. Que normalmente, se for seguir o estilo do Tormenta 20, que veio com esses itens também, são alguns itens exclusivos que tu usa como um próprio para os teus jogadores. Ó, tu encontrou este item, tu entrega o marcador de página e tem a descrição do item, o que ele faz, como é que ele é no próprio marcador. É um mimo bem legal e será exclusivo da pré-venda. Por fim, a versão luxo que custa R$ 369,90 vai vir, obviamente, com o livro do sistema, a versão física e digital. O livro de busca com as três aventuras, versão física e digital. E ainda contará com conjunto de dados, escudo do mestre, mapa de batalha, mapa de Ganor e dos Sete Reinos. E exclusivo da pré-venda também vai incluir os marcadores de páginas com regras opcionais e um exclusivo pingente em metal, que vai apenas estar disponível na pré-venda. E é claro que todo o material produzido será de altíssima qualidade. Formato brochura, que é aquele costuradinho, né? Capa grossa, folha colorida em alta gramatura. É tudo material top, vocês não vão se arrepender. A pré-venda vai de 1º de dezembro a 30 de dezembro e as versões física e digital já serão entregues em janeiro. Apenas a versão luxo que vai ser entregue apenas em março. E assim que eu receber a minha versão digital em janeiro, eu já vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa proposta, dessa ideia? Será que é um sistema legal? Será que vai valer a pena jogar no reino de Ganor? Ou será que é só mais uma forma deles de ganhar dinheiro? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Quem gostou, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e falou! Tchau!